Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a entrevista após reunião do presidente Michel Temer com ministros e o prefeito de Janaúba, Minas Gerais. Está apoiando o Janaúba, o prefeito Isaildon está aqui conosco com um milhão de reais que serão aplicados no reembolso das despesas que a prefeitura teve, no apoio a um centro de feridas e também no apoio à saúde mental, que se refere àquele autor do episódio. E também estamos anunciando recursos para o Hospital João XXIII e para Santa Casa de Montes Claros, que foram os hospitais que atenderam o maior volume de pessoas que foram atingidas nesse acidente. Portanto, por ordem do presidente Temer, estamos fazendo esse atendimento, além de, evidentemente, da nossa equipe que já esteve lá e deu todo o apoio inicial para as remoções que foram feitas de imediato. A liberação é agora? Sim, os recursos serão liberados de imediato para que possam fazer efeito ainda para as pessoas que vão precisar continuar tendo atendimento por um bom tempo. Qual o valor do ministro para os hospitais? Dois milhões de reais para cada um. Dois milhões para João XXIII, dois milhões para Santa Casa de Montes Claros. Está bem? Obrigado. Boa tarde, gente. Bom, participei há pouco da audiência do prefeito de Janaúba com o presidente Temer. E, na oportunidade, nós anunciamos ao prefeito de Janaúba a liberação de recursos da ordem de 3 milhões e 700 mil reais para a viabilização da construção de duas creches, uma que estava iniciada e paralisada na gestão anterior, ainda no início da obra, que ela será retomada e nós vamos garantir os recursos, e uma outra creche que será protocolada a partir dos recursos do PAR, que é o Programa de Parcerias do Ministério da Educação, e mais uma quadra coberta, que também se encontrava paralisada e que será retomada e concluída na gestão do atual prefeito com recursos do Ministério da Educação. Então, a gente assegura, a partir desse momento, recursos da ordem de 3 milhões e 700 mil reais para a construção de duas creches e uma quadra coberta numa escola municipal, que foi o compromisso assumido pelo Governo Federal com a Prefeitura de Janaúba. Foram os 2 milhões da saúde? É. Na verdade, os recursos do MEC serão um total de 3 milhões e 700 mil reais e os 2 milhões do Ministério da Saúde. Esses recursos do Ministério da Educação serão alocados, como eu já disse, para a viabilização e construção de duas creches e a conclusão de uma quadra coberta, que estava paralisada, tendo em vista problemas de gestões ou da gestão anterior ao atual prefeito, e que ele nos pediu que a gente pudesse levar adiante esses projetos. Como tem o governo fotonata dizendo que seria recurso para reconstruir a creche Gente Inocente? Então, não é isso? Na verdade, a creche Gente Inocente vai contar com a colaboração, segundo o próprio prefeito, que terá a oportunidade de se pronunciar logo em seguida, por parte da comunidade local. Empresários de Montes Claros e de Janaúba se reuniram para requalificar e reprojetar toda a creche dentro de uma nova concepção. E, evidentemente, que se porventura a solução já foi adotada pela comunidade, o gesto do governo federal se dá a partir de duas novas creches maiores que serão construídas no próprio município de Janaúba, garantindo a ampliação do atendimento infantil junto àquela população. Bom, ministro, é necessário acontecer uma tragédia como essa para a liberação de recursos dessa forma? Não, de forma alguma, até porque a prática corrente, como você bem sabe, no Ministério da Educação, é de levar adiante projetos de ampliação da infraestrutura educacional no Brasil como um todo, inclusive infantil. A gente tem várias creches em andamento, financiadas com recurso do FNDE, e é evidente que também, a partir do momento de dor e de dificuldade vivida pela população de Janaúba, a atenção que a gente pode revelar a mais é justamente fazer com que a gente amplie o atendimento infantil junto àquela população. A prática cotidiana no MEC é o atendimento junto às prefeituras com relação à ampliação do acesso à educação infantil. Obrigado. Minhas palavras aqui, elas são de gratidão, embora uma tragédia de proporções gigantescas, mas a solidariedade que nós recebemos de todo o Brasil, do mundo, de todas as autoridades, de forma indistinta, que eu não me arriscaria aqui a nominar, isso nos conforta. E de esperança, nós queremos agora focar em que todas as famílias e os seus pacientes sejam garantidos a todos o atendimento, o atendimento médico, psicológico, o médico psiquiátrico, o atendimento a feridas, com todas as condições, atendimento espiritual, atendimento material, para que estas famílias sejam amenizadas, o tamanho sofrimento que Janaúba passa. Então, são palavras de muito agradecimento, de gratidão. E aqui, na condição de prefeito, quero aqui externar ao Brasil e ao mundo a nossa gratidão por tudo que vimos, apesar dessa tragédia que nos abalou a todos. O presidente, ele afirmou que os dois ministros aqui disseram, nós teremos aqui, por parte do governo federal, e estamos tendo, eu queria ressaltar aqui que o atendimento, tanto do governo federal, como do governo estadual, foi pronto. Eu acho que o Brasil deu um exemplo de um atendimento muito eficiente e eficaz. Foram 31 remoções de pacientes gravíssimos em menos de duas horas, com absoluta segurança. E isso é uma demonstração para o mundo da capacidade operacional que o Brasil tem. E aqui eu destaco também o trabalho do Corpo de Bombeiros de Janaúba, juntamente com a Polícia Civil e Militar, que deram toda essa segurança ao serviço do SAMU e de todo o corpo clínico, médicos, enfermeiros, paramédicos, todos os funcionários, todos e a população em geral. Nós, Janaúba, nós temos, como eu disse, repito, apesar do sofrimento e da tragédia, temos uma gratidão muito grande por todos. A creche será reconstruída com recursos privados. Imediatamente, um grupo de empresários for a Janaúba reconhecer a creche e, na sexta-feira próxima agora, às 14 horas, será apresentado um novo projeto arquitetônico dessa creche. A do Governo Federal são projetos maiores que demandam um pouco mais de tempo, inclusive os processos licitatórios, mas eu acredito que dá para afirmar com muita segurança que até o final do ano que vem, as duas que foram anunciadas aqui serão construídas. Obrigada. Atende toda a demanda de criança, mas essas duas creches? Olha, Janaúba tem nove creches, do berçário ao maternal um e dois, passando pelo... E, além disso, tem mais quatro escolas que também têm serviços de creche. Então, eu posso assegurar aqui que o atendimento quantitativo lá está muito bom, atende a demanda sim. Não precisava dessas outras duas, é isso? Não, mas essas duas, elas vêm da qualificação. Uma dessas creches, por exemplo, essas crianças são transportadas de veículos, além de onerando, trazendo desconforto e risco, né? Então, são creches que serão localizadas em bairros populosos, que vai dar mais tranquilidade, mais segurança e um atendimento muito mais qualificado. São nove creches, quatro escolas são muitas, né? Nós temos nove creches municipais, né? E mais quatro que funcionam, são 23 escolas municipais que nós temos no município. Nove creches e das escolas, quatro também têm um serviço de creche. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, prefeito. Temos, portanto, ao vivo a entrevista coletiva após reunião do presidente Michel Temer com o prefeito de Janaúba, Minas Gerais. Onze pessoas, sendo nove crianças e uma professora morreram em um incêndio criminoso numa creche da cidade. O presidente Temer determinou ao Ministério da Educação a liberação de recursos para a construção de duas novas creches na cidade. E o Ministério da Saúde vai enviar equipamentos ao Hospital João XXIII de Belo Horizonte, referência no tratamento de queimados que recebeu feridos no incêndio, além de ajuda à Santa Casa de Montes Claros. O presidente Temer também concedeu à professora Hélia de Abreu Silvia Batista a Ordem Nacional do Mérito. A professora sacrificou a própria vida para salvar seus alunos. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.